Vou gravar de forma completamente despretensiosa, vou postar e vamos ver se tem alguém aí ainda aqui nesse canal que me assiste. Oi gente, tudo bom? Eu chamo o Scarião, tenho 31 anos, você provavelmente que tá aqui nesse canal vai lembrar de mim lá da época que vai lá na casa da cachorra 2016 ou por outras coisas que eu aprontei por aí. Hoje eu tava aqui pensando, né, assistindo uns vídeos no outro e eu falei, cara, quero reativar meu canal porque eu acho que tem muita coisa atual pra conversar com vocês, um papo mais tete a tete, sabe, uma coisa mais 30. Pois é, minha filha, tô com 31 anos, morei, comecei os vídeos no YouTube, eu tava em Brasília, depois eu vim pra São Paulo, morei 6 anos em São Paulo, passei os últimos 3 anos em Brasília e voltei... Ih, tá alguém me ligando. Gravando pelo celular, como nos velhos tempos. Voltei aqui pra São Paulo agora, depois de ter participado do último de férias com o ex, né, cara, que é uma férias. Vocês devem ter me visto aí aprontando ou não, se não me viu aprontando, passa lá pra dar uma conferidinha aí nas plataformas do streaming. Agora estou numa fase atual muito diferente. Tô cursando Educação Física, gente. Sou universitário. Aos 30 anos, e aí na faculdade, aos 30 anos, depois de já ter passado por outras faculdades que, por algum motivo da vida, não me fizeram concluir. Tô na minha fase mais focada de todos, mais fitness de todos, mais maromba de todos. Vocês estão a perceber que não é muita coisa, mas pra quem era bem pequeno, já é um grande serviço. E eu queria reativar esse canal, saber de vocês o que vocês querem conversar comigo, o que eu posso mostrar pra vocês. Se a gente faz uma coisa um pouco mais voltada pra rotina, pra desenvolvimento pessoal. Um papo mais massa, assim, conversar de coisas reflexivas da vida. Enfim, o YouTube é a minha casa, é onde eu nasci. E eu acho que eu tenho intimidade aqui com esse formato, sabe, essa câmera, assim, essa conversa. Eu falo pra caramba. Enfim, queria saber de vocês o que vocês querem ver nessa fase atual. Quem sabe a gente volta com esse canal aí. Estou muito feliz de estar aqui em São Paulo, vivendo coisas novas. Voltei pra minha terrinha. Pra quem não sabe, eu sou de São Paulo, não nasci em São Paulo, não nasci em Brasília. As pessoas acham que eu nasci em Brasília. Enfim, se você gosta desse canal, me ajudem a dar um novo tom daqui. Tô nas redes sociais, se quiser me acompanhar, escariam em todas as redes sociais. Um beijo. Tô morrendo com saudade de você. Tô morrendo com saudade de vocês, gente. Um beijo. Fui.